Abra, por favor, o Excel no seu computador. Você pode clicar no atalho, caso haja um na sua área de trabalho ou então na sua barra de tarefas. Ou então, você pode clicar em iniciar e digitar Excel. Muito bem, esta é a tela inicial do Excel. Você pode clicar em página em branco ou você pode clicar em uma dessas planilhas pré-formatadas, sugeridas pelo Excel. Ou então, você pode clicar em procurar modelos online e digitar, por exemplo, o fluxo de caixa. O Excel buscará na internet modelos de fluxo de caixa. Vamos utilizar a planilha em branco. Esta é a área de trabalho do Excel. Cada um desses pequenos retângulos são chamados de célula e cada célula tem um endereço, que é composto pelo encontro da coluna com a linha. A linha são representadas por números, que nós vemos aqui do lado esquerdo. E a coluna são representadas por letras, que nós vemos aqui na parte superior. Observe que quando clicamos sobre uma célula, uma letra e um número ficam de cor diferente. Por exemplo, o B5. Observem que a letra B e o número 5 estão de cor diferente. Então, o endereço dessa célula é B5 ou A3 ou C9. Será nessa célula selecionada que a informação será digitada. Quando posicionamos o mouse entre as letras das colunas e mantemos pressionado o botão da esquerda e movimentamos o mouse, podemos mudar a largura da coluna. O mesmo acontece quando posicionamos o mouse entre os números que correspondem às linhas e mantemos pressionado o botão da esquerda e nós movemos o mouse. Observe que a altura da linha também pode ser mudada. Na área de trabalho ainda temos a barra de status, que fica aqui logo embaixo. Aqui temos a opção de zoom. Clicamos no menos para diminuir e no mais para aumentar o zoom. Lembrando que isso não irá interferir na impressão, apenas na visualização da tela. Quando preenchemos algumas células com números e selecionamos essas células, a barra de status também irá mostrar a quantidade de células preenchidas a média dos números selecionados e a soma deles. No Word nós selecionamos palavras. No Excel nós selecionamos células. Devemos então posicionar o mouse no centro da célula. Apertamos o botão da esquerda, mantemos ele pressionado e arrastamos até a célula que desejamos selecionar. Ou podemos usar o teclado, pressionando as teclas Shift e utilizando as setas do teclado, para a direita, para a esquerda e assim por diante. Para selecionarmos toda uma coluna, clique com o botão esquerdo do mouse sobre a letra correspondente à coluna. Para selecionar a linha, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o número da linha que você deseja selecionar. Vamos conhecer as principais ferramentas contidas nas abas. Na aba Arquivo, temos a opção Novo, onde podemos escolher um documento em branco, um modelo pré-preenchido ou pesquisar o modelo na internet. Clicando na opção Abrir, teremos os arquivos abertos recentemente, assim como a opção de abrir um arquivo que esteja salvo no computador ou até em nuvem na internet. Clicando em Salvar, temos a opção de salvar no computador ou em nuvem na internet. Clicando em Imprimir, visualizamos como a planilha será impressa em papel. Para sair desta tela, clicamos nesta bolinha com a seta à esquerda ou apertamos a tecla ESC. Na aba Página Inicial, vamos conhecer as ferramentas mais utilizadas. Ferramenta Reportar. Clicamos na célula onde a informação foi digitada, posicionamos o mouse sobre a borda verde na célula, mantendo pressionado o botão da esquerda do mouse. E soltamos o botão na célula onde queremos que a informação seja colada. Outra opção, clicamos sobre a célula que contém a informação digitada, daí clicamos na tesoura, depois clicamos na célula onde a informação deve aparecer e daí, então, clicamos em Colar. Ferramenta Copiar. Clicamos na célula onde a informação está, clicamos em Copiar, depois na célula onde queremos que a informação seja duplicada e clicamos em Colar. Para formatar a fonte, clicamos na célula onde a informação está. Para alterar a fonte, clicamos na opção Fonte e clicamos sobre a fonte que desejamos. Para alterar o tamanho da fonte, clicamos sobre o número que desejamos. Também podemos alterar para Negrito, Itálico, Sublinhado, alterar a cor da fonte, assim como a cor do preenchimento da célula. Há também a opção de Copiar uma formatação. Clicamos na célula formatada, clicamos na ferramenta Pincel e clicamos em Outra célula replicando a formatação. Quando digitamos uma informação na célula e esta não cabe dentro da célula, também temos a opção de selecionar várias células e mesclar. Vamos transformar várias células em apenas uma. Também temos a opção de quebrar o texto automaticamente. Sendo assim, a palavra que não couber na célula será enviada para a linha de baixo, mas continuará dentro da célula. Também podemos alterar a orientação da palavra dentro da célula. Clicamos em Orientação e clicamos na opção desejada. Podemos alterar o alinhamento da informação dentro da célula. Clicamos em Alinhar à Esquerda, Centralizar ou Alinhar à Direita. Também temos a opção de colocar a informação no topo da célula, no meio da célula ou embaixo da célula. Após digitar alguns números, podemos formatá-los. Clicando sobre a opção Formato de Números, podemos escolher as seguintes opções. Número, Moeda, Contado, Data abreviada, Data completa, Hora ou Porcentagem. Se impresso, a planilha ficará assim. Mas nós podemos colocar as bordas na tabela selecionando as células que queremos colocar bordas. Clicamos em Bordas. Podemos escolher qualquer uma dessas, mas se escolhermos todas as bordas, é assim que ficará quando impresso. O Excel faz cálculos automáticos. Selecionamos os números e clicamos nessa seta que está ao lado desse símbolo matemático. Temos a opção de somar esses números, tirar a média, contar a quantidade de números nas células, ter o retorno do maior número ou do menor número. Para fazer um gráfico também é muito fácil. Nós vamos selecionar os dados que irão compor o gráfico. Clicamos em Inserir e no modelo de gráfico que desejamos. Temos a opção de alterar o título do gráfico, mover, aumentar ou diminuir e colocá-lo aonde desejamos. Vimos até o momento as principais ferramentas que utilizamos no Excel. Não se assustem, porque vamos fazer várias atividades para que vocês possam gravar essas ferramentas que aqui foram apresentadas. Então, tenham todos um excelente curso.